Já que o vento está sozinho, sei que um dia eu vou ficar com seu marinho Com carinho, já que o vento está sozinho, sei que um dia eu vou ficar com seu carinho E a fiesta lá começou Eu sempre o vento pelo meu caminho, seu carinho, já que o vento está sozinho Yes I am From Brazil Yeah Carnaval Camba, futebol Carnaval Carnaval Carnaval, futebol, carnaval, carnaval, futebol Assim a gente vai bailando até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Já tem três safadinhas, tem um dia de tempo É o seu carinho, seu carinho Jovem três safadinhas, tem um dia de tempo É o seu carinho Dá um banhe até o céu Dá um banhe até o céu Dá um banhe até o céu Diz o caminho Dá um banhe até o céu Tão carinho Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Well, guys I just wanna Really wish you a Habita, né? Nego se vici Hanukkah E vamo lá Hanukkah, vamo lá Tão carinho Tão carinho Tão carinho, tão carinho, tão carinho. Tão carinho, tão carinho, tão carinho, tão carinho, tão carinho. E obrigado DJ por dar o microfone para a Eliza. E agora, obrigado minha querida, vocês estão bem-vindos para realmente, realmente, Elan. Por favor, Elan, olhe para mim no Facebook. Eliza, obrigado Israel, obrigado.